Olha a caneta brisando Opa! E aí, boleragem! Beleza? Aqui é o Negrete e sejam todos bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo de PESMO BY 2020, rapaziada! Do lixo ao luxo! Se você é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo e pra quem já é meu inscrito, meu parceiro, como sempre, toca aqui, tamo junto, meu parceirão! Galera, o negócio é o seguinte, no último vídeo, vocês viram aí que a gente acabou tirando o Neymar, tá aqui o nosso menino, o Ney tá metando, e o Mohamed Salah, né, galera? Galera, deixa eu falar um negócio pra vocês. Essa daqui é a minha conta secundária, tá ligado? Eu tô pensando, mano, na minha conta primária, fazer um novo... como é que eu posso chamar? Um novo quadro no canal, tá ligado? Fiquei pensando aqui, cara, o que eu vou falar? Uma nova série no meu canal, tá ligado? Que vai se chamar do rumo ao top 100, tá ligado? Depois eu vou mostrar minha conta primária, a gente tá subindo cada vez mais aí no online, e a gente já tá quase alcançando ali aos top 100, tá ligado? Então a gente vai tentar aí chegar aos top 100, mas isso se vocês quiserem, né? Por enquanto a gente vai continuar aqui na nossa conta, então a gente tá vendo aqui que a gente só tem só esse zagueiro aqui, de bola preta, tem o Neymar também de bola preta, aqui, ó, o Neymar e o Mohamed Salah de bola preta. O resto, tudo bola prata, bronze e já era. Beleza, rapaziada? Então a gente vai, o que que a gente vai fazer? Hoje eu vou evoluir aqui, ó, os meus jogadores, certo? Vou evoluir aqui os meus jogadores, o Neymar e o Salah, tá ligado? Vou colocar aqui, ó, preparadores, deixa eu ver, treinamento, vou evoluir eles aqui, rapaziada, vou deixar ele bem, bem bom, vou colocar, deixa eu ver, vou colocar 4, só pra gente ver como é que o Salah vai evoluir, vamos evoluir eles aqui, rapaziada, vamos ver, vou evoluir o Salah e também o Neymar, só pra gente ver como é que vai ficar, é, vou guardar também preparador, porque a gente vai abrir uma box aí, ó, tá bom, foi pra 96, show demais, cadê o menino Ney? Tá aqui o Neymar, beleza, rapaziada, vamos dar, vamos dar o treino aqui no Neymar, o Neymar acho que não evolui muito, ó, a gente só tem só 6, só 6 preparadores, rapaziada, então vou colocar também, 4 também no Neymar, e vou deixar 2 pro próximo que vier, beleza, mano? Próximo destaque aí, vamos ver pra quanto que o Neymar vai ir, o Neymar provavelmente vai pra uns 95, 96, né, mano, vamos ver, 96, 97, galera, ele foi, tá bom, show demais, show demais, 97 e 96, nossa segunda conta aqui tá ficando show, hein, galera, então vamos lá pra box, vamos aqui na box, dando continuidade, né, rapaziada, esse aqui é o capítulo 3, episódio 3, aí, do lixo ao luxo, e a gente tá, tô gostando pra caramba dessa série aqui pra vocês, vocês estão deixando muito like, rapaziada, muito obrigado pelos like aí, tá bom? Então, a gente já conseguiu tirar o Neymar aqui nessa box aqui, rapaziada, ó, a gente já conseguiu tirar o Neymar e aqui ninguém mais me interessa, tá ligado? Aqui ninguém mais me interessa, então eu vou aqui, rapaziada, ó, tentar tirar o Cristiano Ronaldo, beleza? Se a gente conseguir tirar o Cristiano Ronaldo, aqui também o Varane, já tá bom, tá ligado? É, o Cristiano Ronaldo seria melhor aqui pra gente, pode até ser o Gabriel Jesus, né, mano, porque daí fica Neymar, Salah e Gabriel Jesus ali, então vamos lá, o que que eu vou fazer? Vou fazer assim, ó, que da última vez deu sorte que eu fiz assim, e vamos lá, rapaziadinha, música de suspense como sempre, vamos lá então, que venha o Cristiano Ronaldo nessa conta, hein, que venha o Cristiano Ronaldo, eu não quero nem ver, eu não quero nem ver, rapaz, vai, Ih, rapaz, vem, 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 vem da Itália, da Itália, Cristiano Ronaldo, não, não é Cristiano Ronaldo, caramba, a gente ia ficar mal feliz, achando que era o Cristiano Ronaldo, mas quem que é, o Sirigu? Acho que é o Sirigu, né, sei lá do Sirigu, vamos ver quem que é, é o Sirigu, mano, tá bom, ótimo, excelente, rapaziada, excelente, agora, a gente tava precisando também, né, rapaziada, de um goleiro, porque esse goleiro aqui também não estava dando pra confiar muito, então, o que que eu vou fazer aqui, rapaziada, bom, então, aqueles preparadores, eu vou guardar, beleza, vou deixar ele pro próximo aí, aqui, ó, Sirigu, show de bola, meu parceiro, seja bem-vindo aí, a nosso time, nosso time tá 4 bolas pretas agora, hein, rapaziada, muito bom, show de bola, bola, então, hoje, rapaziada, como a gente não tem, como a gente já finalizou aqui, ó, é, esse, como a gente já finalizou aqui já o Online Match Challenge, quer ver, ó, a gente já finalizou, o que que a gente vai fazer agora, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, rapaziada, aqui, nesse daqui, não, não tem nada, então, beleza, o que que a gente vai fazer, galera, a gente vai aqui, então, vamos participar desse evento aqui, ó, beleza, pra gente ganhar aqui, ó, 5 mil, 5 mil moedas, isso mesmo, 5 mil moedas no MyClub, beleza, então, vamos enfrentar o Napoli e, bora pra cima deles, então, rapaziada, 5 mil GP, seu burro, então, tá aí, rapaziada, a gente começou agora e nosso time já é bem mais forte do que do Napoli, né, nosso time tá com uma força boa ali, então, rapaziada, vocês viram ali, tá com 2 mil e pouco, já, 2 mil e 5, parece, 2 mil e? 2 mil e 5, nossa força, então, bora pra cima dele, rapaziada, rapaziadinha, vamos pra cima do Napoli, estreia de Salah hoje na nossa equipe, espero que o Salah hoje se dê bem, né, rapaziada, vamos lá, então, aquela duplinha, monstro, hein, tô aqui lá em cima, linda bola, se cruzar certinho, é caixa. Não consegue, né? Vai que o Salah já passou, vai que o Salah já passou, vai que o Salah já passou, entortou, ó o Salah entortando, ó o Salah entortando, isso eu tô, nossa, mas por que que não chutou de direita, cara, não entendi essa. É verdade. Tô com o Ney, vai Ney, vai Ney, vai Ney, vai Ney, vai Ney. Caramba, primeiro tempo travado, galera. Bom, final do primeiro tempo, mano, travado, primeiro tempo, bola não vai, bola não vem, mas vamos lá, rapaziada, a gente vai em busca dessa 5 mil mais MyClub, vamos lá. 5 mil GP, seu animal. Boa, Salah, vai Salah, mostra pra que você veio, mostra pra que você veio, garoto, mostra pra que que você veio, cara, se não desvia essa bola, eu não sei não, hein. Mantenha ninguém passando aqui, isso que passe, chuta, chuta, chuta Salah. Caramba, eu tenho o dedo, mano. Tô louco pra fazer um gol com o Salah, cara. Tabelinha com o Ney, tabelinha com o Ney, passa o Salah, 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 boa, agora foi, agora foi, rapaziada, aí sim, garoto. Boa, Salah, você é um monstro, beijo gramadinho, que você merece, Salah, que golaço, mano. Ó, passou a perninha esquerda, soltou o dedo, meu amigo, isso aí, não serve pra gente. Vai, passa o Neymar, passa o Neymar, ó o Salah passando lá em cima, toca direito, ah, passou, 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 volta de novo, isso, vai Salah, vai Salah, vai Salah, ô louco, ô louco, ô louco, ô louco, ô louco, faz um golaço, faz um golaço, quase que o Salah faz um golaço, mano. Mano, assim eu gosto, assim tá gostoso, mas acho que dá pra fazer mais um ainda, mano, vamos lá. Ó, ó o Ramalha, ah, não deu, quase que o Ian e o Lívia, o dedo dali, meu amigo. Bom, rapaziada, final de jogo, a gente, não sei se a gente já ganha já as nossas moedas MyClub aqui, vamos, mais uma moedas MyClub, GP, vamos ver se a gente já conseguiu as 5.000 GP, eu acho que não, não sei, tem que fazer duas partidas, né, eu acho. Bom, rapaziada, a próxima adversária, então, é o São Paulo, está aí, time especial de São Paulo, belíssimo time de São Paulo, vamos ver aqui agora, vamos ver o que é o time de São Paulo, né, Alexandre de Pato, temos aqui, caramba, é, é, mais ou menos, não é tudo isso, nosso time é melhor, hein, rapaziada, então, bora, pra cima deles, em busca da 5.000 GP, vamos pra cima de São Paulo, espero que o Salah faça mais um, o Salah já salvou na primeira partida, será que ele vai salvar agora? Vamos lá, então, passou, vai Ney, passou, toca pro Salah, toca pro Salada, vai Salada, vai Salada, vai Salada, vai Salada, sai da frente, sai da frente, vai Salada, vai mano, ah, mano, tirou a bola, vai, que tá passando, Neymar, olha o Ney, olha o Ney, olha o Ney, passou, deixa ele tocar lá, Salada, 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 toca no Salada, pronto garoto, é isso aí, Salah já tá estreando, como um grande ídolo, pra nossa equipe, rapaziada, é isso aí, é isso aí, olha lá, os dois se abraçando, tipo o Neymar falando, vem, 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 vamos abraçar o cara, vamos fazer igual lá no Egito, lá os caras, olha lá, tá lá, rapaziada, 1x0 pra gente, em busca do 5GP, é isso aí que eu gosto, linda, boa garoto, passa lá, toca no Ney, isso, toca no Ney, espera passar, passou, linda, a bola do menino Ney, aí é só fazer, ó, aí é só fazer, ah, que perninha esquerda bonita, garoto, ó, que isso, garoto, que isso, também o passe do menino Ney, foi com a mão ali, garoto, olha lá, que beleza de gol, chutou e toma, goleiro, boa, vai, já passou, toca no Ney, que passe, que passe, que passe, não vem goleiro, vem, vem goleiro, na trave, voltou, ixi, o Neymar vai levar um cartão amarelo, mano, o Neymar, o Neymar falou, o que eu fiz, o que eu fiz, não fiz nada, mano, só deu um carrinho monstro ali no garoto, não é, mano, ih, rapaz, ih, rapaz, ih, rapaz, chutou, uuuuuh, bom, final do primeiro tempo, 2x0 pra gente, meu, agora que o São Paulo deu um chute, e que chutasse perigoso, a gente tá dominando o São Paulo, mas, porra, como assim, tem 66, 64% de pós de bola pro São Paulo, tá, algo, algo de errado, não tá certo aí não, hein, maluco, bora pro segundo tempo, eu avesso pra cobrança, vamos ver o que o Daniel Alvarez vai fazer, chutou direto, não, cruzou, e tira daí, tira daí, chutou, e gol do São Paulo, Alexandre Pato, 2x1, rapaziada, acontece, lindo gol ali, deixou o cara sozinho, precisa de um zagueiro, mais um zagueiro, pra fechar a nossa zaga ali, rapaziada, por enquanto, não dá pra confiar, nesses jogadores aí não, é verdade, tocou errado, tocou no Mohamed Salah, vai Salah, vai Salah, sai da frente, sai da frente, chutou, pra fora, caramba, é muito gol, parceiro, olha lá, porra, bicho, mas também o zagueiro segurando todo mundo ali, o xezinho, nem pra marcar uma faltinha, cê é louco, isso, toca, boa, vai, chuta, 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 não vai, não vai dar, não vai dar, toca no meio, tocou no Salah, dentro da bola, só pra fechar o caixão, pra fechar o caixão, caramba, mano, a zaga trava na hora, mano, a zaga trava na hora, meu parceiro, cê é louco, mano, bom, agora é a hora de segurar o jogo, né, mano, isso, 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 vai que dá tempo ainda, vai que dá tempo ainda, vai que dá tempo ainda, vai, ah, não dá tempo, não, rapaziada, bom, final de jogo, 2x1 pra gente, caramba, eu achei que o São Paulo iria ser difícil, mano, quer dizer, ia ser fácil, na verdade, mas os caras foi difícil, mano, rapaz, me surpreendi aí, com o time do São Paulo, mano, então, então, vamos lá pegar a nossa 5.000 GP, rapaziada, dona, então, gente, já finalizou, rapaziada, o primeiro desafio, certo, vamos pegar a nossa 5.000 GP, tá aí, garantidíssima a nossa 5.000 GP, show de bolas, e agora, a gente vai para os desafio 2 e depois tem o desafio 3 ainda, rapaziada, então, assim, rapaziada, se a gente conseguir bater mil likes, a gente já libera o desafio 2 para 7 horas da noite, fechou, meu parceirinho, posso contar com vocês, então, mil likes para a gente fazer o desafio 2, e amanhã a gente já liberar o desafio 3, tamo junto, então, toca aqui, meu parceiro, muitíssimo obrigado se você assistiu o vídeo até aqui, fico muito feliz por vocês estarem acompanhando o nosso canal, tô muito feliz mesmo de trazer essa série aqui para vocês, tamo junto, rapaziada, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, falou, e eu fui! Tchau,